A minha cueca, na cueca tá focada, minha rola tá largada, ela balança na cueca Quando eu saio pela rua, ela fica agitada, ela faz um resguliço, parece que quer fugir É suzir que toda hora, para baixo e para cima, quase lhe prende a cabeça Eu não sei o que acontece, isso é quase todo dia, caso uma bela mulher, passo e lhe apareça Vou seguir o bom conselho, que me deu minha vizinha, vou comprar hoje mesmo a cueca apertadinha A minha cueca, na cueca tá focada, minha rola tá largada, ela balança na cueca Quando eu saio pela rua, ela fica agitada, ela faz um resguliço, parece que quer fugir É suzir que toda hora, para baixo e para cima, quase lhe prende a cabeça Eu não sei o que acontece, isso é quase todo dia, caso uma bela mulher, passo e lhe apareça Vou seguir o bom conselho, que me deu minha vizinha, o compaio hoje mesmo a cueca apertadinha A minha cueca, na cueca tá focada, minha rola tá largada, ela balança na cueca Quando eu saio pela rua, ela fica agitada, ela faz um resguliço, parece que quer fugir É suzir que toda hora, para baixo e para cima, quase lhe prende a cabeça Eu não sei o que acontece, isso é quase todo dia, caso uma bela mulher, passo e lhe apareça Vou seguir o bom conselho, que me deu minha vizinha, o compaio hoje mesmo a cueca apertadinha A minha cueca, na cueca tá focada, minha rola tá largada, ela balança na cueca Quando eu saio pela rua, ela fica agitada